E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Green Soul, galera O vídeo de hoje tá espetacular porque eu descobri um mapa aqui no jogo que eu não tinha visto ainda, galera Juro por Deus que eu não tinha visto e tô abismado com o que tem aqui, tá galera? Mas antes de eu mostrar pra vocês aqui, não sei se foi implementado na última atualização, sei que passou despercebido, eu não reparei Mas antes galera, eu gostaria muito de conversar uma parada com vocês que é a seguinte Pro nosso vídeo aqui, que eu considero esse canal meu e de vocês, porque sem vocês o canal não existe, a verdade é essa Eu gostaria muito de pedir o like de vocês porque o YouTube só leva o vídeo pra frente se você der like Vai botar recomendado em outros canais aí E na primeira página se você der like Então vamos fazer o seguinte agora Antes de você começar mesmo a assistir o vídeo da Vera, galera Aperta aí embaixo, aí no botãozinho aí, ó Com o dedinho pra cima pro like, beleza? E marca aquele sininho Você que já é inscrito antigo, você que é inscrito novo Vê se o sininho tá marcado pra receber notificação que o YouTube não tá notificando Se não receber notificação, programação no canal é 12 horas, 16 horas e as 20 horas E outras, tipo assim, 14, 18 horas, 22 horas Vai ter uns vídeos extra aí no canal quando eu tiver com o tempo de exposição, né galera? Que tubarão rala pra caraca, tá galera? É o seguinte, o grupo nosso aí do Facebook tá na descrição Mas vamos lá, galera Vamos o que interessa aqui, galera Olha isso aqui Eu juro pra vocês Tem essa parada aqui, ó Tá vendo? Mas morra dos torturadores Tem que atualizar essa parada pra gente, tá galera? Olha essa parada aqui, ó Tá vendo, ó Tem a torre aqui, ó galera Tem a torre de guarda Beleza Que você precisa aqui, ó Para chegar no local você precisará de um cavalo robusto, tá galera? Não consegui porcaria nenhuma da minha parada do cavalo lá Tem essa parada aqui, ó galera, ó Floresta de bétulas Sinistro, né? Ô sinistro, sinistro, sinistro Colina de ferro E aqui, galera? Aqui tá uma base aqui Enigma, galera Enigma Diz que que é isso aí, galera? Um castelo mal-assombrado, cara? Olha a imagem lá no fundo, lá, cara Castelo Enigma Troféus Tem a paradinha de troféus ali Deixa eu ver aqui se no outro mapa tem parada de troféu aqui Pera aí Ah, tem, 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 tem Galera, olha isso aqui Eu não, eu juro por Deus que eu não sabia que tinha esse castelo aqui, cara É diferente de tudo, cara É diferente, ó Tá vendo, ó A base das pessoas É, 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 é diferente, galera Não tinha visto isso ainda Vou até vir pro lado de cá pra ver se mudou alguma coisa aqui, ó, galera, ó Vamos ver aqui, ó Aqui, ó Não tem, ó Não tem nada Tem uma parada aqui, ó Tem um buraco aqui Roxo aqui Sinistro, hein Sinistro, galera O lado de cá não tem nada Tá vendo aí, ó Não tem nada A gente vai chegar aqui na parte dos muros aqui, ó Eu achei interessante aquela parada ali Quando será que vai tá desbloqueado isso? Quefi, pelo amor de Deus Não acaba com o jogo Tá? Não acaba com o jogo Atualiza esse jogo aí, galera Atualiza esse jogo, quefi Pelo amor de Deus Então, galera, nós vamos na nossa base aqui Tem umas paradas pra gente construir aqui Beleza? Deixa aqui o que vocês acharam O que pode ter que tem naquele castelo ali, tá, galera? Deixa no comentário o que vocês acham aí Vamos pegar essas paradas aqui, ó Uma tábua só, galera Uma tábua tem que colocar aqui Vamos colocar essa tábua aqui Então, vamos pegar logo ela aqui Que a gente tá com um objetivo aqui Sinistro aqui, tá, galera? Pega aí 12 aqui Vamos limpar tudo que tem direito aqui, ó O bagulho do corvo ali, ó Que não tem pedra, pá Beleza A parada do corvo ali, ó Galera, ó Prêmios aí, ó Beleza, show Completamos o nosso prêmio aí Concluído Aí aqui 14 de 1, ó, galera A gente tem que ver essas paradas aqui Depois eu vou ler essas paradas com calma aqui Olha isso, ó Beleza Vamos lá, vamos lá Nós concluímos a parada do corvo Vamos ver aqui Parece que tá de noite, né, galera? O outro tá escurecendo Tem essas paradas aqui, beleza? Não vou mexer Isso aqui também já coletei, né? Já coletei Show de bola O que a gente vai fazer aqui, galera? O que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos fazer uma parada da hora aqui Que eu quero construir isso aqui, ó, galera, ó Isso aqui nós construímos, tá? Não construímos nenhuma atadura ainda Mas precisa disso daqui Beleza? Aí isso aqui a gente faz lá na máquina de costura lá Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês lá, ó Vamos lá Que eu já comecei a produzir aqui, né? Esse caixote aqui tá só atrapalhando Verdade é essa, ó A máquina de costura aqui, ó Beleza? Quer ver? Ó, já até construímos Já costuramos 20 aqui Dessa parada aqui Vamos ver aqui Nessa máquina de costura Que a gente faz aqui, ó, galera Beleza, beleza Vamos pegar aqui Vamos botar logo pra fazer aqui Que aí depois a gente vai começar a fazer nossas paradas aqui Eu tenho que duplicar essas paradas, né, galera? Eu tenho que duplicar essas máquinas aí E vamos lá Vamos fazer as paradas direitinho aí Na disciplina Vamos botar aqui pra fazer aqui Que aqui é carne de pescoço, tá? Beleza, beleza Vamos ver o que a gente precisa aqui Pra poder fazer A gente vai ter que fazer isso aqui, ó, galera Isso aqui Mesa de costura Nós já... Ali é mesa de costura Fizemos a mesa de costura Aqui é da carne seca Eu tenho que fazer isso aqui, tá, galera? Isso aqui eu preciso Então a gente precisa de... De corda Vamos lá Vamos pegar a corda aqui, ó, galera Corda Temos 14 cordas Corda nós temos pouco, tá, galera? A gente tem que fazer corda, beleza? Aí o que mais precisa ali? Quando acabou com o... A gente precisa de tábua Beleza Pega aí Vintão aí Vinte tábuas aí Vamos lá E vamos pegar esse item aqui, tá, galera? Esse item aqui, ó Beleza Vamos construir Essa parada aí, ó Beleza Show Vamos criar aqui Tá bonito Tá bonito Vamos ver onde a gente vai colocar essa parada aqui, tá, galera? Vamos ver onde a gente vai colocar Ó Vamos botar pra construir aqui, ó Dá pra construir do lado de cá Mas vamos botar aqui assim, ó, galera Aqui pertinho, aqui, ó Não, aí ficou meio... Meio zoado Aqui na pedra não dá Aqui também não dá Que tem a pedra ali Vamos colocar aqui, galera Vamos colocar aqui, ó Vamos colocar aqui, beleza Vamos botar assim? Beleza Show Vamos colocar aqui Vamos ver o que a gente consegue fazer com ela, tá, galera? Tem que começar a construir as paradas Pra gente começar a evoluir bonito aqui Dá pra fazer duas paradinhas aqui, ó Dá pra fazer corda E esse é aquele pano, ó Show de bola A gente precisa de corda, tá, galera? Mas eu vou fazer isso aqui primeiro Vou fazer isso aqui primeiro Porque a gente precisa daquele couro ali, né, galera? Show de bola, ó Couro aí, ó Beleza Aí depois a gente vai pegar pra fazer corda, galera Pra gente poder fazer as paradas ali da hora ali Vamos ficar aqui dentro aqui, galera Pelo menos aqui dentro a gente tá protegido aqui Dentro do círculo aqui Beleza Vamos ver o que mais a gente consegue fazer A gente já consegue fazer essa paradinha aqui, tá, galera? Depois Pra conseguir fazer essa parada Isso aqui é de carne seca Não sei se seria viável Não dá pra fazer corda, cara Não dá Isso aqui é pra poder fazer aquela parada Pra poder entrar na nossa base A gente precisa de corda, tá, galera? Pra fazer a carroça aqui, galera Precisa 25 dessa parada aqui Eu pensei que dava pra fazer Esse tipo de corda aqui, cara Esse tipo de corda aqui Que Eu achei Eu achei que dava pra fazer Deixa no comentário aí Aonde a gente consegue fabricar Cadê? 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 Essa parada aqui, galera Essas cordas aqui Aonde a gente consegue fabricar Beleza? Eu até agora não sei Onde a gente consegue fabricar elas, tá? Então vou fazer o seguinte aqui, cara A gente precisa de cordas Vamos pegar essas paradas Essas paradas aqui É importantíssimo, viu, galera? É importantíssimo aqui Vamos trocar Que a gente precisa de corda A verdade é essa Vamos botar pra quem Precisa de corda Isso aí Depois a gente Faz outras paradas ali, tá? Vamos lá, beleza Show Joga pra lá Vamos guardar as paradinhas aqui Vamos guardar as paradinhas aqui Tá maneiro Eu quero organizar Nossa casa aqui Bonita aqui, ó Parece que pra cá Tem uma paradinha aqui Que dá pra... Aqui, ó Vamos guardar aqui Tem que deixar as paradas organizadas Pra gente ficar bem na fita, né, galera Aqui, tá maneiro Opa Tocou o sino aí, galera Eu quero ver se a gente consegue Buscar aquela parada lá, hein, galera Eu quero ver se a gente consegue Buscar aquela parada lá Cadê? Joga pra cá Beleza Show Show de bola Joga pra cá Aqui tem 11, cara Eu tenho que fabricar essa parada aqui, galera Eu tenho que fabricar essa parada aqui Eu quero ir fortemente... A gente tá com pouca coisa aqui, galera O que que eu vou fazer aqui? Agora, antes da gente... Ir na parada lá, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou... Apertar aqui, beleza Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui um... Essa arma aqui, ó 36... Essa aqui, ó Vamos pegar essa Vamos pegar essa 34 Essa é... 34 Vamos pegar essas duas armas aqui E vamos levar, tá, galera? Vamos levar Vamos ver que a gente tá... Ah, estamos com esse porretinho aqui Esse aqui é fedorento, né, galera? É fedorento Deixa eu ver aqui, ó Vamos levar esse 36 aqui, ó Vamos equipar ele aqui Ah, não Já estamos equipados com esse outro aqui, ó Beleza, show Joga aqui Cara, o problema é que... Eu não sei... Mas se vier o... O que que a gente tem que fazer aqui, cara? Preciso de uma paradinha aqui Pra gente poder invadir lá? Pera aí, pera aí, pera aí Vamos lá, vamos lá Vou fazer o seguinte Deixa essas paradas aqui Vamos com o porretezinho aqui Que eu vou fazer Eu vou invadir a... A floresta nível 1 Isso mesmo Deixa a tocha aqui Vou invadir a nível 1 aqui Depois eu volto pra invadir a nível 2, tá, galera? Depois eu volto pra invadir a nível 2 Quero ver as paradas que tem pra gente fabricar aqui, ó Dá pra fabricar essa parada aqui, hein, galera, ó Ó que top vai ser, galera Ó que top vai ser Vai ser top mesmo Vamos lá, vamos dar uma farmadinha lá de leve lá nas paradas lá E... Eu queria mesmo fazer aquela parada ali de cor ali, né, galera? E mostrar pra vocês esse castelo aí Que eu não sei, cara Que parada é essa do castelo ali Eu achei sinistro, cara Sinistro mesmo a bagulho do castelo ali Deixa no comentário aí, galera O que vocês acham que vai ser ali? E vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos Que... O corvo apareceu Mas não apareceu as paradas pra gente poder invadir lá, né, galera? Nunca vem na hora, tá, galera? Essas paradas aqui que é top, hein, galera, ó Essas paradas aqui é top, beleza Vamos, vamos, vamos Vamos jogar isso aqui logo Logo de cá a gente joga esse aqui Se a bruxa vier, galera A gente tem que ficar esperta aqui com a bruxa, tá? Cadê? Vamos botar aqui a parada pra cá Beleza A bruxa não, né? A morte, né, galera? A morte vier A gente já... Já sapeca Vamos tentar matar todos os zumbis aqui, galera Vamos tentar matar todos os zumbis aqui De boa Beleza Pô, logo de cara amaldiçoada aí, galera, ó Beleza Show Já caiu ali, ó Vamos ver o que tem naquele lotezinho Naquele espaço Ô, caraca Ah, não É o outro fraquinho aqui Beleza Ó, ela já veio, cara Ela já veio É impressionante isso, cara Acorda, agora a gente não se preocupa mais, né, galera Concorda Vamos abrir esses caixotes aqui Que é de boa, né E vamos que vamos, né, galera É, moleque Opa Pegamos o itenzinho maneiro aqui, hein, galera Vamos lá Vamos pegar aquele outro ali Que a gente vai pegar ele ali E depois a gente vai no outro caixote Na outra bolsa, tá, galera Beleza Caiu Putuba Cadê? Vamos pegar esse outro aqui Cara, cadê a outra bolsa, cara? Nepruza aí Show Caiu Eu quero ver a outra bolsa Onde que tá, galera Ah, tá lá perto daquele escandango lá, ó Tá lá perto daquele escandango Mas vamos pegar logo aquele ali por trás Ali, né, galera E ficar atento no mapa Porque se... Se ela vier, né Vai ser carne de pescoço Beleza Show Aqui é uma dica, galera Que vocês farmarem o... Vocês querem farmar Ó, 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 ó Ó, vai, filhote Aí ele viu a gente Porra, brincadeira Beleza Show Pega aí, ó Pega as paradas deles Tá maneiro Vamos lá, vamos lá Vamos pegar aqueles ali, ó, galera Ó, repara Que eu vou ter que trocar meu... Ah, não Não vou nem trocar o porrete, cara Porque, ó Beleza Show Vamos pegar aqui, galera Vamos pegar aqui Eu vou encerrar o vídeo Porque era isso aqui Que eu queria aqui, ó Farmar essas paradas Que isso aqui, galera Enxada, malandro Que isso, moleque Top demais Vou sair do mapa aqui Depois eu venho farmando Tudo tem direito aqui, tá, galera Vamos lá Vamos... Ah, moleque Olha o que eu peguei aqui, cara Que topzera, cara Dá pra você ficar fazendo isso o dia todo, tá, galera Só pegando as paradinhas ali Entendeu Sem farmar a floresta Se você não quiser Vamos clicar aqui, tá Beleza Cara, eu não tinha visto isso aqui Não tem essa parada aqui pra fazer, não, cara Não tem essa parada aqui pra fazer, não Valeu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos deixar aqui, ó Na parada do castelo aqui, ó, galera, ó É E vamos que vamos Estamos juntos Abração Fui Tchau Tchau E aí